Mais um vídeo do Diário da Mudança. Hoje vamos escolher os lustres pra nossa casa. Então, gente, comecei aqui. A gente entrou na Leroy Merlin, uma loja que tem aqui no Rio. Eu acho que tem outros estados também. Mas, enfim, especificamente a gente vê na Leroy Merlin. Não é público, poderia ser. Me poupariam um grande dinheiro que eu vou gastar hoje. Mas estamos vendo lustres, gente. A gente tá nessa há um tempinho já. A gente não tá achando nenhum que a gente ame, ame. E que a gente considere o valor. Vamos ser sinceros, trabalhamos com valores, gente. Temos lustres de muitos reais. A gente viu lustres de 20 mil. Tipo, assim, nem era um lustre tão bizarro assim. Tipo, nem era. Então, a gente tá vendo algumas coisas aqui. Eu não queria dourado. Queria prata. Mas tudo bem. Vamos mostrando pra vocês. A gente viu no site alguns legais. E aí eu mostro. Gente, já era um corredor cheio de lustres. Eu achei esses pequenos. Vocês não acharam, não? Tipo, pra ficar em cima da mesa de jantar? São dois. Ah, teria que ser dois, né? São dois. É, porque um só é pequeno. Olha, esse aqui é a mesma vibe daquele dourado quadrado que a gente viu. Que a gente tá vendo pra mesa de jantar e pro hall. Jantar. Olha, 143 é legal. Olha, bonitos. A gente tava querendo ver um assim nesse formato. Olha, galera. Nesse formatinho aqui assim. Dourado é sempre mais caro, né? Tipo assim, um negocinho desse tamanho aqui é 990 reais. Não tá muito caro, não. Mas pro tamanho dele tá caro. Porque é pequeno. Não dá pra ter uma noção do vídeo, né? Mas ele é pequeno. Pra ficar na mesa de jantar, sabe? Enfim. Dourado... Não. Dourado como nossos mortos... Eu acho que a madeira parece que é dourada. Agora o dourado parece que é dourado. Não parece que é madeira. Mas a escada é neutra. As portas são madeira. Pai, a escada é mármore. Mármore com detalhe em prata. E vidro. A escada é branca. Branca, branca. Tá bom, pai. Mas tem os detalhes no vidro que é com prata. É prata, gente. É frio. Mãe, você mesmo concordou que era pra você prata. Gente, eu odeio isso, gente. Esse negócio de casa. Esse negócio de casa. É tudo assim. Então a gente tem que ficar entrando em concordância. Tem que entrar em concordância. Gente, é todo mundo que tem concordância. Pô, que saco que dá, gente. Quando meu pai gosta de alguma coisinha, eu não gosto. Eu só voto vencido. 201. 201? 20. 201. Ah, é bonito mesmo. É diferente, né? Sei lá. Parece um disco do Adão de 14 anos. Ué? Ali, olha aqui. Esse é horroroso. Ah, eu adoro assim. Assim, eu adoro. Não, não é esse aqui, né? Esse, ó, tá. Esse aqui eu gosto. Mas, tipo assim, não lembra muito a área externa, não? É, tem um tom de área externa. O que foi, mano? Eu não gostei. Tipo assim, aquele ali tem uma pegada já de chato. Eu gostei daquele ali. Gostei daquele outro ali. Gostei da área externa. A gente pode escolher das opções que vai se dar. Eu vou deixar você escolher das opções que eu dou. Aí vai ser nada? Vai ser sim. Pode, vai ser nada. Ah, chata. É ruim. Vamos sim. É mole. Deixando bem claro, estávamos sobre dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas. Minha mãe também gostou muito desse. Né, mãe? O que você gostou desse? Gostei. Não parece dourado. Parece mais dourado. Mas é dourado. Enfim. Aí ela gostou desse. Eu gostei do quadradinho ali, ó. Não. Que, pai? O quadrado que eu gostei. A ponta? Gostei. Aponta o quadrado que eu gostei. Achei muito simples também. Parece um óbvio, né? Só. Pai, aponta o quadrado que eu gostei. Esse. Porque são dois, gente. Vão ser dois desse, no caso. Sabe? E combina com a frente, exatamente. O nosso bufé, a Paraná. Oi? Gente! Gente, eu tô dizendo que o papai não quer compaixar ainda. Enfim, eles viram esses dourados aqui também, cujo eu também não gostei. Ai, ai, se você que é chata, talvez. Aí tem uns pretos. Gente, são lindos. Lindos, eu acho lindo. Mas, pro ambiente da sala, não tem nada a ver. É tudo muito clínico. O quarto dos meus pais, talvez, quase legal e tal. O meu quarto, spoiler. Mas, pro ambiente da sala, não é muito clínico pra isso, sabe? Então, eu queria deixar o branco. Também não. Mas, entre o branco, o preto e o dourado, eu prefiro o branco. Eu também gostei muito. Eu vou mostrar pra vocês agora, mas... Não tem como ser esse. Enfim. Gostei muito desse. Que são de madeira, sabe? Olha esse. Tem uns formatos bem inusitados. Mas, são bonitos. Olha esses dois. Sabe? E a gente teria que colocar dois lá mesmo. É porque são dois buracos. Aí, ou a gente coloca um muito grande, atravessando a mesa. Porque a nossa mesa também é grande. Às vezes, 10 lugares. Ou a gente colocaria dois, sabe? A gente vai colocar dois. Mas, não são esses. Mas, esses são bem bonitos. Tipo assim. Bonitos, vulgo. Eu gostei. E eu achei bonito. Vocês entenderam? Essa é a referência. Aí, tem uns pretos aqui também. Essa. Essa que é bonita. Quem gosta? Quem gosta? Essa área aqui. Acho bonito. Mas, acho bonito só pra área externa. Não acho bonito pra sala. Enfim. Mas, são bonitos. Mas, eu acabei de falar que ela acha bonito só pra área externa. Acharam? Acharam? Olha, olha, galera. Temos. É esse mesmo, né? Ah, tá. É o pendente. Eu falo pra não ser aquele fixo. Que bom. Achamos os dois, então. Amém. Gente, olha. A gente tá vendo torneira agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que tira? Ah, tá. Foi. É assim? Que tira? Não. Não sei o que isso aqui faz. Gente, eu não sei. Mas, enfim. A gente tem uma pia dessa. Lá fora. E na parte de dentro também. Ah, eu acho que é pra sair a água, né? Tipo assim, já. Tum, 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 tum. Ela é bem legal. Parece um mini chuveiro. Vocês não acham? Ai, não consigo colocar no lugar. Meu Deus, que trem difícil. Pronto. Gostei. Gostou, Eric? Gostou? Como que ele fez aquele barulhinho? Apertando ali também. Nem sei direito como é que faz. Minha mãe tá vendo mais coisas. Acho que é essa a nossa, não é? Não, essa é de imagem. É? Não. É, essa é essa aqui. Ó. A nossa é mais grosso. O cabo. A nossa é mais grosso. É. Mãe, olha essa que legal. O que que é isso? Legal, né? Achei bonitinha. Pô, essa é braba também. Ela faz o quente e o frio. Tac, 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 tac. O quente e o frio. E aqui, tem que ver? Se ela faz o chuveirinho e o jato. Eu não sei também, mas olha essa. Essa faz, gente. Ah, tá aqui, ó. Jato e chuveiro. Jato e chuveiro. E aqui tem um filtro. Muito legal. Entendi. Mas eu não gosto desse amarelo ali, não. Eu prefiro comprar. É, como tem aquela casa. É, aquela casa com... Não. Aquilo ali já é amarelo. E quem garante que lá também não é? Eu só achei que ela tá com a parede estranha, porque já é amarelo. Entendi. Não gostei desse amarelo. Cara, isso aqui é muito lindo, a mãe. Olha essa. Gente, quando a gente vai se mudar, eles se portam umas coisas estranhas. Tipo assim, com... Tá vendo? Chuveirinho. Mas eu acho que todos os detalhes já são pretos. A preta é preta. Ou com detalhes em preto. Eu gosto da prata. Com detalhes em preto. Mas são duas, né? Não, não. A gente saiu de luz pra... A de lá é aquela borracha fria. E a luz já tá limpa. Tipo aquela borracha fria. É, eu falei, achei feio. Eles estão testando a cadeira pro lado de fora. Cara, esse aqui é bem... Vou te contar. Detestei, vai ficar assim com o tempo, ó. Exatamente. Eu gostei desse aqui, ó. Olha essa. Esqueça tudo. Ué, tem que ser assim. Combina, combina com o bopão lá. Claro, fica lindo. Porque é preto com madeira. Essa é pequena. Essa tem que ser mais alta, né? Tá, mas é essa que dá lá pra eu sentar. Olha. Ela tem R$659. Então, o bandinho de hoje, a gente vê, é de preto. Essa que é bem bonita, gente. Mas ele... É tipo de preto, ele conhece de preto. É, olha. Bom, viram aí? Depois da nossa loucura, né? A gente conseguiu comprar o pendente, né? Nos fala a luz, tava vendo lá. Pendente. Pra colocar em cima da nossa mesa de jantar. É... No tour, ou talvez no diário da reforma, quando a gente já tivesse, tipo, se mudado lá na casa. Vocês vão conseguir entender melhor. Mas são dois buraquinhos em cima do... Da mesa de jantar. E como é uma mesa de jantar muito grande, a gente não podia colocar algo tão pequeno, sabe? Então, a gente escolheu esses dois, assim, pra colocar. Ao invés de colocar um interesse. E aí, vai ficar super bonito. Eu gosto desse negócio mais geométrico. O do hall de entrada, a gente tinha visto um que a gente gostou bastante também. Mas ontem lá na loja, acabou que a gente não viu nenhum que chamou muita atenção. E a gente tava aproveitando pra ver um monte de coisas de decoração também. Só que aí, já foi feito o pedido do sofá. A gente já comprou o sofá. É... Mesa de jantar. Mesa de centro. O buffet. Tudo. E aí, os quartos dos meus pais e dos meus irmãos já estão prontos também, né? Tipo, só falta colocar realmente a cama. E aí, os meus irmãos, eles quiseram comprar a cama deles. A gente também tem que comprar a cama deles. O meu quarto, por ser planejado, é um processo muito mais chato. Muito mais lento. Que exige muito mais tempo e paciência. Entendeu? Então, se vão conseguir acompanhar tudo, vai ficar do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho. Mas vai demorar um pouco mais. Mas eu vou mostrando passo a passo pra vocês, tá, gente? E a nossa mudança tá chegando cada vez mais perto. A gente já se muda se tudo der certo semana que vem. Então, vocês vão poder acompanhar tudo bem de pertinho mesmo, tá? Eu tô super ansiosa pra isso acontecer e eu poder ir mostrando pra vocês. Também tô mostrando lá no Instagram em tempo real, né? Que eu gravo story post já. Também tô falando lá no TikTok. Então, acompanhem por lá, tá bom? E é isso. Deixem o like aqui. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Ativem o sininho pra não ir perdendo nenhuma novidade da mudança. E não se esqueçam também, galera, de acompanhar os próximos vídeos. Que vão estar super legais e rechados de informações. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que vocês se esqueçam. Bye, bye.